Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Rafael e seja muito bem-vindos ao canal Economia Descomplicada. Hoje vou falar sobre a atual fase da Ford no Brasil e garanto que vocês vão se surpreender. Já queria pedir para vocês se inscreverem no canal, dar uma curtida, se possível compartilharem o vídeo. Então vamos ao conteúdo. O passado da Ford. A história da Ford no Brasil começa em meados de 1950, quando a marca começou a vender seus veículos no Brasil, ou seja, já são quase 70 anos comercializando carros no Brasil, com mais de 9 milhões de unidades, entre automóveis e comerciais leves vendidas. De fato, no passado distante, nas décadas de 1970 e 1980, a Ford era uma das marcas que mais vendia carros no país. Nestas duas décadas, um em cada cinco carros vendidos no país era da Ford. Nesse período, ela detinha em média 20% do mercado. A marca, antes de sua saída até janeiro de 2021, deteve uma média de 11% do mercado nacional. A última década da Ford. Na última década, porém, ela estava trabalhando com Chery, uma fatia de mercado inferior a 10%. Em 2019, último ano de operação total da marca no país, ela encerrou com Chery de 8,2%, ou seja, a fatia de mercado da Ford estava em queda. Hoje, em 2023, a marca possui a fatia de mercado no Brasil entre 0,8% a 1,2%, ou seja, a Ford detém uma média de 1% do mercado automotivo no país, uma fatia muito pequena. A Ford em 2022. O ponto que decretou o fechamento das fábricas da marca no país foi o prejuízo acumulado de 5,27 bilhões de dólares no período de 2013 até 2019. Ou seja, a operação da Ford encerrava a cada ano com prejuízo médio de 750 milhões de dólares. No ano de 2022, um carro Ford vendido em qualquer lugar do mundo, a média mundial gerava um lucro líquido de 2.430 dólares. Na América do Norte, a sede da Ford, esse mesmo veículo gerava uma lucratividade de 3.940 dólares. Já na América do Sul, o lucro médio de um carro Ford vendido foi de 4.878 dólares. Ou seja, por aqui, a lucratividade de um carro vendido é mais que o dobro da média da marca e quase 24% maior que a registrada na América do Norte. Os quase 400 milhões de dólares dólares de lucro na América do Sul foram o melhor resultado da marca nos últimos 11 anos. E qual foi a saída da Ford? Eles entenderam que apenas ter uma grande fatia de mercado não é a saída para a montadora. Eles nunca ganharam tanto dinheiro por carro vendido na América do Sul como agora. A receita foi reduzir drasticamente o seu volume em unidades de carros vendidos em média de 80% a menos e focar em carros de altíssimo valor agregado. Passaram de uma marca de volume de grande quantidade de vendas com lucros menores para uma marca de nicho, venda bem reduzida, mas com uma grande quantidade de lucro por unidade vendida. Eles acabaram com o Ka, o Fiesta e Dali, Bronco, Ranger, Maverick e Mustang. Abandonaram os carros pequenos, do tipo hatch pequeno, segmento no qual a concorrência é feroz e focaram no mercado de SUVs e das picapes. Além disso, devemos levar em consideração que eles são americanos e operar uma produção fabril no Brasil com toda carga trabalhista, falta de logística, imensa quantidade de impostos que o setor paga, o imposto sobre o imposto, piscou fim sobre o ICMS, não era viável para a Ford. Hoje, em 2023, 100% dos carros vendidos pela marca no Brasil são importados. Meu nome é Rafael, já vou me despedindo e até o próximo vídeo.